Epic Games ela enlouqueceu, tá ficando doidão? Basicamente a gente tem o Fortnite antigo de volta. O povo vingabuloso aqui quem fala do Engoso, o vídeo de hoje a gente vai tá falando sobre o Fortnite antigo voltar. Sério, assiste esse vídeo até o final que você vai entender o que eu tô falando. Toda semana a gente tava recebendo uma atualização, no caso podia vir um arco exótico ou alguma outra coisa. Só que a Epic Games ela mandou bem demais. Pelo visto agora toda semana a gente vai tá recebendo duas atualizações. A primeira atualização vai ser aquela que a gente já conhece, a massiva. Que no caso a próxima é 16.40. Na semana seguinte dela a gente vai tá recebendo a 16.41. Vai trazer alguma coisa nova pro jogo ou algo vai voltar. Mas agora toda quinta-feira a gente vai ter uma semana louca. Eu não sei o que tá acontecendo com o Fortnite. Se a gente for vir aqui ó, semana selvagem 1. Vamos bater fogo com fogo. Aumente a temperatura com mais armas e itens incendiários. Bote fogo em estruturas no desafio lendário da semana. E tome cuidado pra não se queimar. Semana selvagem 1 significa que a gente vai ter outras. Então quer dizer que a gente vai ter atualizações duas por semana, cara. Aí eu fiquei louco, cara. E eu preciso do seu apoio. E eu não tô falando de apoiar só o código dengoso, não. Peço seu apoio deixando o like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Eu tô ligado que 50% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. Então, mano, por favor, se inscreve aí. Falta pouquinho pra 1 milhão e 100. E outra coisa super importante é me apoiar utilizando meu código também. Porque se você é um cabuloso, você apoia o código dengoso. É só você ir lá no Apoio Criador, escreve dengoso, pá. Clica em aceitar e show, mano. Você é uma pessoa mais feliz. Você ajuda o próximo. Você é um cara sensacional. Eu desejo tudo o dobro pra você. Mas, bom, basicamente eu vou estar jogando nessa partida junto com a minha namorada, Giovanna. E a gente vai estar falando sobre tudo. Literalmente tudo, cara. De novo o que a gente teve nessa atualização 16.32, se eu posso chamar assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Então, bora pra partida. Estamos aqui no ônibus de batalha, eu tô junto com a minha namorada. Fala comigo, Giovanna. Oi, oi. Ó, me diz aí onde você quer cair, porque a gente tem muita coisa pra falar. Bora então aqui pra lago mesmo. Lago, beleza. Bom, mano, hoje a gente tem bastante coisa pra falar. Basicamente, eu tô sentindo que o Fortnite tá voltando com a essência que tinha no passado. Você deve até se perguntar, dengoso, como assim? E, bom, mano, calma lá que eu vou explicar tudo isso pra você hoje. Bom, mano, de começo, como vocês sabem, quando a gente tem notícia aqui, eu peço pra você deixar o like. Então deixa o like aí que é muito importante. A gente trouxe lá aquele vídeo falando das notícias dos documentos. Vocês adoraram. E vamos falar hoje, né, mano, sobre essa novidade incrível que a gente tá recebendo. Basicamente, a gente vai tá falando sobre a atualização da Semana do Fogo. Uou! É, falando assim, realmente parece que não tem nada a ver com nada. Mas eu já te explico. Basicamente, mano, toda quinta-feira a gente vai ter uma atualização. No caso, essa atualização vai tá trazendo coisas de volta pro jogo. Ou, às vezes, adicionando algumas coisas, tá ligado? Nessa primeira semana foi escolhida a Semana do Fogo. No caso, travou meu jogo, né? Beleza, legal, da hora. Alô? Aí, foi. Isso significa, então, que nessa semana a gente vai ter de volta a Flare Gun. Como a gente também vai ter vários itens spawnando com uma facilidade. Todos os itens que fazem pegar fogo, tá ligado? Um exemplo, a Flare Gun, que a gente acabou de pegar num baú. Que da hora, mano. Pessoal, sinalizadora. E a gente também conseguiu aqui no baú vidro de vagalumes. Algo que a gente não conseguia antes. Então, isso significa que essa atualização, ela é uma atualização bem diferente. Que, basicamente, toda semana, toda quinta-feira, a gente vai ter uma novidade. Essa novidade vai ser algo totalmente diferente do que a gente já viu. No caso, pode ser uma semana de gelo, aonde vai ter a trap de gelo voltando. A gente pode até acabar recebendo uma semana de impulso, aonde vários itens de impulsão, tá ligado? Vão estar voltando. Eu achei super legal essa ideia, a Epic Games mandou bem demais. Então, mano, começou ontem essa semana de fogo e vai acabar na quinta-feira da próxima semana. Isso daí, eu curti demais, cara. E bem legal que a gente conseguiu a Flare Gun. Porque, ó, se eu já tirar aqui pra cima com ela, ela vai mostrar qual o inimigo mais próximo da gente, que é aquele cara ali, ó. E o mais legal também, mano, que agora, então, ficou mais fácil da gente ter os vagalumes. Ó, já estamos colocando fogo aqui e outra coisa também, né? Junto com isso, pelo que eu entendi. Agora, se você pegar um vagalume e jogar em alguém, é coisa assim do tipo, qualquer coisa que pegue fogo vai pegar fogo mais rápido. Olha só, já eliminei aqui a banana, mano. Botei fogo na banana. Eu preciso de ajuda, tá, Giovanna? Preciso bastante de ajuda. Tô chegando. Morri, Giovanna, morri. Meu Deus do céu. Vai, Giovanna, elimina, elimina. Boa, 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 boa. Ai, tem mais gente vindo. Meu Deus do céu. Tampa, tampa, tampa e me revive. Aí, Giovanna, que que que? Agora outra aqui, outra aqui. Vai, Giovanna. Mandou bem demais e eliminou esse duo. Caramba, cara. Ainda bem que chamei minha namorada pra me salvar, hein? Sou muito pro player, gente. Sou jogadora profissional. Ah, tá, beleza. Mas, bom, rapaziada, basicamente, além dessas paradas de fogo que a gente tá recebendo, junto com isso, a gente tem uma coisa bem legal. Se você quer receber XP, você tem algumas missões agora. E essas missões, você precisa colocar fogo em estruturas e coisas assim do tipo. Então, eu já vou indicar pra você, mano, fazer a boa. E sempre que você for jogar Fortnite, vai atrás de pedra, metal, mas não usa madeira. Já que as madeiras agora, né, mano, vão tá bem frágeis, já que a galera vai sair soltando fogo em tudo. Giovanna, me diz aí o que você achou dessa novidade da semana de fogo, mano. É sensacional, inclusive pra mim, que sempre gostou muito dos vagalumes. Sempre usei muito eles. De verdade, acho que é uma atualização incrível. Uma oportunidade da galera começar a utilizar os itens que o jogo proporciona, sabe? Cada um conhecer um pouquinho mais desses itens. Gostei demais. E tem missão de XP, tá ligado? Então, você tem que utilizar esses itens pra conseguir XP. Então, é isso, mano. Já faz a boa aí. Mano, numa próxima semana, eu quero ver algo como uma semana de impulsão. Imagina uma semana de impulsão que, tipo, geral vai ficar pulando, tá ligado? Só se impulsionando. Ia ser, nossa, ia ser irado demais, cara. Lembrando que semana que vem a gente vai estar recebendo uma nova atualização. Que seria a penúltima atualização do Fortnite nessa temporada. Que vai ser 16.40. Nela vai estar vindo várias novidades. Eu espero que venha coisas muito, mas muito boas, mano. Tenho certeza que vai ter coisa boa vindo aí. Outra coisa também pra se citar. Ela vai estar vindo na terça-feira e óbvio que vai ter vídeo aqui no canal, mano. Então, ativa esse sininho. Vocês estão dando uma moral enorme aqui pro canal. Nesses dias de atualização, que a gente sempre tenta trazer a melhor qualidade, melhor edição. Mas também o mais rápido possível pra você ficar sabendo de tudo. Então, mano, muito obrigado, Geraldo, que tá acompanhando os vídeos. Principalmente os de atualização. E uma coisa que eu queria falar, né? Na segunda-feira, a gente recebeu a Tática novamente. Tanto que eu tô utilizando ela ali agora. E além disso, a gente também recebeu o nosso Rifle. O Mongral. O Rifle de Infantaria. O que acontece é que na segunda, a gente teve uma novidade. E na mesma semana, a gente já teve outra. Isso significa que essa pequena mudança, né? Seria uma 16.32, cara. Antigamente, no Fortnite, a gente tinha 16.31, 16.32. E a gente tá vendo que todas as semanas a gente tá tendo algo novo adicionado. Ou algo antigo que tá voltando. Agora tem essa questão da semana de fogo, que pode ter outras semanas de impulso. Coisas assim do tipo. Então, mano, dá pra ver que se for assim, a gente vai ter duas mudanças, duas atualizações por semana, mano. Isso significa que essa temporada aqui tá muito boa, mas muito divertida de jogar. Eu tô adorando ela e tô muito feliz que isso tá acontecendo, porque é muito bom pra gente criar conteúdo. O Fortnite tá voltando a ser como ele era antigamente. E outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que, muito provavelmente, a gente vai tá recebendo na loja de itens algumas skins muito legais. Na revista do Batman, a Mulher Gato vai ter o seu item revelado lá no dia 18. Junto com esse item, mano, deve tá chegando a Mulher Gato Zero, né, na loja de itens. Eu achei essa notícia muito, mas muito boa. Então, se chegar a Mulher Gato na loja de itens lá no dia 18, cara, terça-feira, duas semanas depois do que o Batman chegou, não esquece de apoiar o código Dengoso, que ajuda pra caramba. E também, a gente já tá ligado que a gente vai ter um paraquedas do Exterminador, o Slade Wilson. Particularmente, já falei pra vocês sobre a skin dele, tava em desenvolvimento. Ele ia aparecer no quadrinho do Batman e falei sobre a skin dele estar em desenvolvimento também. E, mano, se o Slade Wilson chegar, ele vai tá chegando mais ou menos no dia 1º de junho. No caso, seria depois da última atualização do jogo. E se ele chegar, mano, já vou pedir pra você apoiar o código Dengoso também. No dia 15 de junho, muito provavelmente, a gente vai tá recebendo a Alequina Renascida. E no dia 6 de julho, a gente vai tá recebendo o Batman, Batman Zero com armadura. Aquele que, se você tiver, tipo, as 6 revistas, vai desbloquear. Mas, no caso, você pode comprar ele na loja também. Mas, caramba, mano, eu realmente gostei demais dessa notícia. Quero muito ver o Slade Wilson chegando no Fortnite. Ele já tá nos quadrinhos do Batman, né? Já vazou isso daí. Mas se ele, junto com o paraquedas dele, vier na loja, o paraquedas, ele vai ser de graça pra rapaziada. Mas a skin dele vai tá chegando também, porque não faz sentido chegar na loja de itens só um paraquedas, né? Ó, o cara construiu ali, Giovanna. Eliminei ele. Ó, vamos ver esse cara aí. Beleza, você já eliminou ele, mano. Boa, Giovanna. Tá jogando demais, cara. Me diz aí, Giovanna, você conhece o Exterminador? É um filme, não é? Eu acho que é um filme. Não, amor, não é um filme. É o vilão do Jovem Titãs, poxa. Não faço ideia de quem seja. Poxa, eu vou ter que assistir Arrow contigo. Eu vou ter que assistir Jovem Titãs com você, mano. Nossa senhora, minha namorada tem que saber quem é o Exterminador. Pior que quando eu era mais nova, eu assistia, sim, Jovem Titãs, mas eu não assistia pela história, pelo desenho e sim pelo casal que eu gostava, né? Que era qual? A Estelar e o Robin. Ah, entendi, entendi. Eu só assistia por causa deles, eu nem sabia da história direito, eu só queria que os dois ficassem juntos. Então, realmente, eu não sei quem é o Exterminador. Mas, Giovanna, você não lembra do Exterminador? Aquele cara com a máscara metade preta, metade laranja? Não faço ideia, cara. Ah, cara, meu Deus. Mas, sério, eu tô muito animado pra ele estar chegando. Vai ser muito legal ver ele chegar no Fortnite, cara, de verdade. Me diz aí, o que você achou? Deixa nos comentários. Eu acho que vai ser melhor a skin disparada da DC que vai estar chegando, né? Até porque a gente já tem o Flash. Eu queria muito o Flash, finalmente a gente já tem o Flash. Temos o Arrow, temos tudo. Falta o Exterminador. E o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele um dia vai chegar. Por favor, né? Um dia ele vai chegar. Espero até o final desse ano, né, que vai sair o filme dele. E além disso, agora pra você que quer quebrar o recorde daquele Death Run do Loucura Criativa. Meu amigo Luiz Cabite, ele fez 2 minutos e 50 segundos, cara. Ele mandou bem, mas bem demais. Eu quero ver quem é que vai estar fazendo numa velocidade super rápida. Porque eu quero muito, mas muito mesmo você no meu time. Vai lá, mano. Aplica, joga. E manda uma foto pra mim, mano, do seu tempo. Eu vou estar de olho em todas as redes sociais. Falar comigo pelo Twitter é mais fácil, tá? A galera não me segue tanto lá, não. Então me segue lá. E se você quer saber mais desse campeonato no modo criativo, clica aqui que no início desse vídeo eu vou estar explicando. E falando em campeonato, agora a gente vai ter um campeonato em toda temporada apenas pra quem é console. Os L2 vai cantar, mano. E o campeonato vai ser daqui a mais ou menos uma ou duas semanas. E é um campeonato exclusivo pra quem é console, mano. Exclusivo. E tem uma premiação valendo 250 mil dólares. No caso, eu acho que esses 250 mil dólares é no mundo todo, né? Eu não acredito que seja só no Brasil, porque se for só no Brasil, mano, é muito dinheiro pra uma região. Mas sério, cara, muito legal ver que eles fizeram isso. Já que antes a gente tinha a FNCS dividida entre console e PC. E aí ela juntou, né? Agora tá todo mundo no mesmo partida. Mesmo lobby. E agora eles fizeram algo exclusivo pros consoles. Porque eu acho que tem uma desvantagem até. O L2 chega a ser muito forte, mas a gente tá ligado que não é bem assim. Mas, Giovana, vamos eliminar a rapaziada. Vamos, vamos. GG, moleque! Coloquei fogo no último e a gente conseguiu vencer essa partida. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente falou sobre tudo. Exatamente tudo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de apoiar o código DEMGOSO e também esse vídeo com o seu like. Até a próxima, então. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.